Então, minha gente, nesse momento, continuando esse maravilhoso assunto que é o Terra Brasil, onde que assim iria, eu já estou sabendo que eu vi como eu comprar a minha tão sonhada propriedade, o meu tão sonhado sítio. Então, Ari, tanto você como milhares de pessoas aí que estão assistindo esse vídeo. Inclusive, já que eu falei, milhões de pessoas, vamos abraçar a todos em nome de seu Ricardo, dona Sirlene e também o senhor Normando, que é aqui de Pombal, na Paraíba, e está morando em São Vicente, Ari. Forte abraço aí para todos vocês. Em nome dessas pessoas, nós queremos cumprimentar e agradecer a todos vocês, e abraçar a todos vocês aqui que estão, nesse momento, assistindo esse vídeo. Todos vocês aqui inscritos em nosso canal e você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve aí, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e venham conferir conosco, nesse momento, sobre a documentação precisa para adquirir a tão sonhada propriedade ou também, Cacimiro, para também aqueles que querem aumentar ainda mais a sua terra. E para as pessoas também que querem vender a sua terra pelo programa Terra Brasil, é importante ela conhecer a documentação. Pronto, pessoal, então aqui a gente vai falar aqui sobre a questão de documentação. É um assunto mais técnico, eu vou estar lendo. A gente vai falar sobre a empresa que vai cuidar, que é chamada de Ater, que em alguns estados é Empaé, outros é Imaté. Vamos falar da documentação do beneficiário, a pessoa que está fazendo a aquisição do sítio, do terreno e também do vendedor. Então, pois é, minha gente, aqui no estado da Paraíba, vocês procuram a Empaé. E para a pessoa que vai vender a terra, porque tanto é interessante, você que quer comprar já, perguntar, ou a pessoa que tem uma terra, faz anos que ela não consegue vender ali, mas as pessoas sabendo que tem essa linha de financiamento, vai ficar mais fácil de serem negociadas. Então, olha aí a documentação de quem vai vender a terra, o que é que vai precisar. Declaração de intenção de venda do vendedor, documento oficial de identificação do vendedor, e cônjuge, se for casado, cópia de comprovante do estado civil. Então, agora vamos, Ari, já diretamente à aquisição da propriedade. O que é que essa propriedade precisa de ter para se enquadrar nesse projeto, Ari? Pois é, minha gente, então a propriedade, a propriedade que você vai vender ou comprar, tem que estar totalmente, 100% Cacimiro, em dias, toda a documentação. Mas quais essas documentações? Então, Ari, vejam bem, pessoal. Para adquirir uma propriedade pelo Terra Brasil, Programa Nacional de Crédito Fundiário, primeiramente, deve-se atentar para pequenas áreas não passíveis de desapropriação para fins de reforma agrária. Ou seja, aquelas terras que já foram, o governo já entrou em processo, essas aí não podem mais participar do projeto. A documentação do proprietário e do imóvel rural devem estar em dia livres e desembaraçados de qualquer ônus, possibilitando a transferência legal do imóvel para os beneficiários. Não podem ser financiadas as propriedades que o quê? Vamos lá, Ari, o preço não esteja compatível com os preços praticados no mercado local e as condições sejam compatíveis com o tipo de exploração pretendida pelos beneficiários. Então, pessoal, falando aqui, as propriedades que não podem ser financiadas, aquela que o preço não esteja compatível com os preços de mercado e que não estejam em condições compatíveis com o tipo de exploração pretendida pelo beneficiário. É aquela história, minha gente, a propriedade que você vai vender ou comprar terá um técnico para avaliar esse preço. Não é o preço que você, por exemplo, a propriedade vale 80 mil, eu vou querer vender a propriedade por 200 mil, não vai colar isso aí, entendeu? Exato. O preço vai ser específico de acordo com o mercado aqui atual. Aquelas que estejam em unidade de conservação ambiental, ou seja... A gente já sabe que não pode, né? Reserva ambiental. Reserva ambiental. É. É como se dissesse, é nossa, né? Nesse caso, é nossa, a gente está lá, mas existe lá uma proteção. Não é só minha, não. Parece que é do povo, né? Inclusive, dentro das propriedades particulares ali, tem aquela parte de área de preservação. Talvez muitas pessoas não se atentem a esse detalhe. Então, sejam ocupadas por área indígena, lógico, também não vai poder ser vendida, né? Então, Ari, não possuem cadastro ambiental rural, né? O conhecido CAR, é o que a gente acabou de falar. Que em toda propriedade, ela vai ter que ter aquela porcentagem destinada à reserva ecológica. Então, Ari, para as pessoas comprarem uma propriedade, aquela propriedade vai ter que estar em diário, toda desembaraçada. Então, Ari, resumindo esse assunto de hoje sobre a documentação. Como qualquer compra que se vai fazer, o beneficiário vai ter que estar com seus documentos legais, todos em dia, o vendedor também e, principalmente, a terra. Porque no primeiro momento que você vai fazer a análise, se a terra não estiver em dia, não adianta nem você correr atrás das outras documentações. É importante ressaltar, minha gente, Cacimil, que ao chegar aqui na Paraíba, ao chegar na Ipaé, a Ipaé irá passar para os senhores todas essas questões da documentação. Qual tipo de documentação vocês vão ter que ter, não é, Cacimil? Isso. Vocês vão ter que ter... Aí vocês vão ver também como é que está a documentação da sua propriedade, nesse caso aí. A gente está falando de uma linguagem bem específica, a gente espera que seja uma linguagem bem simples para... A mensagem chegar até vocês. É, chegar de uma maneira bem prática, né? E, com certeza, você que está assistindo esse vídeo, você tem o direito. Agora, procure a Ipaé, a empresa de pesquisa e extensão rural aí do seu estado. Pois é, minha gente, o nosso objetivo aqui não é passar a parte técnica da função da Ipaé. O nosso objetivo aqui é dizer para vocês que vocês podem comprar uma terra sem ter dinheiro. Vocês podem comprar uma terra sem ter dinheiro, com até 25 anos para pagar essa terra, com 3 anos de carência para só começar a pagar e pagando em dia, ainda ter 40% de desconto. A notícia é boa, é essa? É ótima. Através do financiamento Terra Brasil. Combinado? Lembrando, pessoal, que na descrição vai estar lá o texto explicando passo a passo. Porque a nossa principal mensagem... Qual é, Ari? A nossa principal mensagem, minha gente, é dizer a vocês que, assim como Ari, assim como Cassimírio, vocês podem comprar a sua propriedade, o seu sítio, através do programa Terra Brasil Cassimírio. Então, chegou a hora, vamos lá, realizar o sonho. O programa Terra Brasil está aí para resolver o seu problema. Você que tem a sua terra e quer aumentar o tamanho da sua terra, Cassimírio? Também tem essa possibilidade. Pois é, minha gente, então, nesse momento, fica com Deus e até o próximo vídeo. E tem uma coisa, viu? Próximo vai ter mais coisa boa para vocês, certo? Forte abraço! Próximo vai ter mais coisa boa para vocês.